O que você vai aí? Oi! O que você vai passar a bola não? A bola não para de novo. E agora, Lúcio? E agora? E agora? E agora, Lúcio? E agora? O que é a bola? Ó, a cartizinha. Agora você... Ah, descansa a lava! Lindo! Boa, vai! Fique! Ele sozinho, Belenho Ele sozinho, gente Ele sozinho, gente Um jogo duro